5. A função real da variável real definida por f de x é igual a 3 menos 2ax mais 2. Deixa eu só colocar aqui, como ela estava no Word, ela veio com o espaço dela. Pronto. f de x igual a 3 menos 2ax mais 2. Isso aqui é uma função do primeiro grau. O valor que acompanha o x me diz se eu tenho uma função crescente ou decrescente. Então se esse valor que acompanha o x, o que a gente chama de a, o coeficiente angular, for maior do que 0, eu tenho uma função crescente. Se esse a for menor do que 0, for um número negativo, eu tenho uma função decrescente. Aí ele fala assim, essa função é crescente quando? Quando o valor que acompanha o x for maior do que 0. Eu vou só escrever aqui. 3 menos 2a precisa ser maior do que 0. menos 2a precisa ser maior. Esse mais 3 vai para o outro lado como menos 3. Observação para isso aqui. Se fosse uma equação, eu poderia multiplicar aqui por menos 1 e é só trocar o sinal. Como a gente tem uma inequação, eu preciso fazer com calma isso. Vou multiplicar por menos 1. Então fica menos 1 vezes 2a, menos 2a, 2a, positivo. O sinal que era maior passa a ser menor. E menos 1 vezes menos 3, 3. Agora, quem multiplica o a vai para o outro lado dividindo. Essa é a resposta. Letra B. Dúvidas? Não está aparecendo de novo. Não está aparecendo de novo. Agora que eu vi. Entrou mais 2 alunos. Atualizou. Pronto. Gente, só estou corrigindo dois exercícios aqui com ele. E já vou passar para números complexos, que é importante para todo mundo. Só vou terminar essa última aqui. A questão 6 fala o seguinte. A folha de números complexos já está lá, tá? Se quiserem pegar, fique à vontade. João Vitor, essa folhinha que ele está fazendo, é interessante você fazer também. Fala de função no primeiro grau. Tem função no primeiro grau, função inversa e função composta. Vocês vão fazer a mesma prova. Depois eu queria até marcar um horário, para a gente pegar questões, reforçar aí no conteúdo de vocês. Deixa eu fazer essa 6 aqui. O grafo da função f de x é igual a mx mais n, passa pelos pontos, menos 1 e 3, 2 e 7. E ele quer o valor de m. Então aqui, ó. Eu acho que eu também fiz essa. Não fiz não, Levi? A 6. Então vamos lá. A função é f de x igual a mx mais n. Ele me deu dois pontos. Esses pontos. Um vale menos 1 e 3. E o outro vale 2 e 7. Estou resolvendo pelo método de substituição. Então, olha o primeiro. O primeiro número é o x, o segundo é o y. Então, no lugar de escrever f de x, que é a mesma coisa que y, nós vamos escrever 3. Vai ser igual a mx mais n. E no lugar de escrever o x, olha, eu vou apagar o x e eu vou escrever o x do meu par ordenado, que vale menos 1. Só organizando, eu tenho 3 igual a menos m mais n. Vou fazer o segundo. O mesmo raciocínio. Vou substituir o y no lugar do f de x e o x também. Então vai ficar 7 igual a m, que multiplica 2 mais n. Só arrumando, eu tenho 7 igual a 2m mais n. Aí, aqui, eu preciso resolver o distributivo. Eu preciso resolver o sistema. Vou só repetir aqui para você ver como é que ficou. Então, eu tenho 3 igual a menos m mais n. E o outro, 7 igual a 2m mais n. Para eu conseguir resolver pelo método de adição, eu preciso ter os coeficientes, um positivo e um negativo. Então, quem acompanha o m? O menos 1. E aqui embaixo é o 2. Esse aqui, eu tenho mais n e mais n. Para eu conseguir resolver isso de forma rápida, basta multiplicar a linha inteira por menos 1. Só trocar o sinal de todo mundo. Vai ficar menos 3 igual a m positivo menos n. E o de baixo é só repetir. 7 vai ser igual a 2m mais n. Por soma, menos 3 mais 7, 4. m mais 2m, 3m. Menos n mais m. Portei. Quem multiplica o m vai para o outro lado dividindo. 4 sobre 3 é o valor do m. E m é exatamente o valor que ele me pediu. Então, resposta, letra B. Pessoal, já deixei a folha de números complexos. Deixa eu só pegar a minha xerox aqui. Vamos lá. Falando sobre números complexos. É um conteúdo que serve para todos. A única exceção aqui é para quem vai fazer apenas colégios técnicos. Por exemplo, Fitec, que não cai. Acho que só também. Então, vamos lá. Deixa eu só organizar aqui essa bagunça. Então, eu vou passar a teoria e depois a gente vai para o exercício. Então, falando sobre números complexos. A primeira coisa que vem em mente, pelo menos para mim, quando eu falo em números complexos. São as questões de função do segundo grau. Porque quando eu estava lá no nono ano, quando a professora ensinou a equação do segundo grau, ela falava assim, não sei se falava para vocês também, mas pelo menos para mim falava. Ah, quando delta for menor do que zero, não tem raiz, não faz, não tem resultado. Acredito que falavam para vocês também. Mas não tem resultado em reais. Em números complexos, a gente consegue identificar os valores. Então, muito cuidado com isso. É a primeira coisa que vem na minha cabeça. Porque a gente aprende de um jeito. E conforme o tempo vai passando, isso vai sendo alterado. Então, lá em equação de segundo grau. Quando delta era negativo, a gente não tinha resultado em reais. Então, falando um pouquinho sobre números complexos. Os números complexos, ele tem, ele possui uma lei de formação. E essa lei de formação é muito parecida com a nossa função do primeiro grau, que a gente estava usando agora há pouco. A lei de formação do número complexo é o A mais BI. Essa é a lei de formação. E aí, geralmente, a gente usa o Z para dizer que isso aqui é um número complexo. Então, o número complexo, ele é formado pela parte real. Que é um número sozinho, não tem acompanhamento do IR. E da parte literal. A parte imaginária. Que possui o acompanhamento do IR. Então, só anotando para vocês aqui. Porque cai como pergunta. Parte real. Parte imaginária. Então, a parte real é representada pelo A. E a parte imaginária é representada pelo B. Como é que a gente vai observar isso? Dando um exemplo de um número complexo. Z é igual a 2. Mais 3I. Quem é a parte real? É quem não tem o acompanhamento do IR. É o número 2. E a parte imaginária é o número 3. Só questão de nomenclatura. E aí, para esse valor, ele ser um número complexo. A minha parte imaginária precisa ser diferente de zero. A parte imaginária precisa ser diferente de zero. Para não zerar e a gente continuar só com a parte real. Com o número real. E aí, fica definido o número complexo. Além disso, nós temos várias operações. Nós temos adição, subtração, multiplicação. E a divisão. Então, eu vou dar dois exemplos aqui. Vou chamar o Z de 2 mais 4I. E vou chamar um outro número complexo de Z. De W. De 3 menos 2I. E aqui, eu vou resolver as operações. Então, eu vou resolver primeiro soma. Vou somar para vocês o meu número complexo Z. Mais o meu número complexo W. Para eu resolver isso, a soma é muito simples. É só somar parte real com parte real. Parte imaginária com parte imaginária. Então, eu tenho real com real. 2 mais 3, 5. Parte imaginária. 4. 4I menos 2I. Vai dar mais 2I. Então, essa é a soma. Vou fazer a subtração agora. A conta de menos. O número complexo Z menos W. Vou fazer a mesma coisa. Só que agora com conta de menos. Vai ficar 2 menos 3, menos 1. 4 menos menos 2. Menos. Menos 2. Menos com menos. Mais. Vai dar 6. Positivo. Mais 6I. Então, lembrando. Parte real com parte real. Parte imaginária com parte imaginária. Além disso, nós temos também a multiplicação. Então, vou multiplicar Z vezes W. Vou pegar o valor de Z. É o 2 mais 4I. E vou multiplicar com 3 menos 2I. E aqui a gente vai resolver por distributiva. Olha a distributiva. 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos 2I. Menos 4I. Vou trocar. Vou trocar. Vou para o segundo termo. 4I vezes 3. 4 vezes 3, 12I. 4I vezes menos 2I. Dá menos 8I ao quadrado. Só arrumando isso aqui. Eu tenho 6. Menos 4I mais 12I. Mais 8I. Menos 8I ao quadrado. Vou segurar essa resposta aqui por enquanto. Porque apareceu ali o I ao quadrado. E aí vocês devem estar se perguntando aí. Mas quem é esse tal de I? I é o nosso número complexo. O I equivale a raiz quadrada de menos 1. E aí para eu conseguir descobrir aqui todos os meus valores para I. A gente vai usar a propriedade de potência. Então eu tenho. Deixa eu só colocar ele um pouquinho mais para baixo aqui. Vou usar a propriedade de potência. Então eu tenho o próprio I. Que vale raiz de menos 1. Eu tenho o I elevado a 0. Qualquer valor elevado a 0 vale 1. Eu tenho o I ao quadrado. O I ao quadrado é o raiz de menos 1 ao quadrado. Consigo simplificar. Quadrado com raiz. Vou encontrar como resposta. Menos 1. E eu tenho o I elevado a 3. O I elevado a 3 é o menos 1. Que é o I ao quadrado. I elevado a 3 é igual a I elevado a 2 vezes I. Lembra? A propriedade de potência. Repete a base. Somos expoentes. O I ao quadrado descobrimos que vale menos 1. E o I vale raiz de menos 1. Então o I elevado a 3 vale menos 1 vezes raiz de menos 1. Quando a gente vai para o I elevado a 4. I elevado a 4 é igual a I ao quadrado vezes I ao quadrado. E o I ao quadrado nós descobrimos que vale menos 1. Então menos 1 vezes menos 1 vai dar 1 positivo. E ele vai começar a repetir. Então o I elevado a 4 é igual ao I elevado a 0. O I elevado a 5 é igual a raiz de menos 1. E esse valor ele vai se repetir até direto aqui. Ó, menos 1 e o I elevado a 7 menos raiz de menos 1. Outra maneira de vocês guardarem isso aqui é o seguinte. O I elevado a 0, I elevado a 1, I elevado a 2, I elevado a 3. Uma fórmula, uma maneira de guardar vai ficar 1, I, menos 1, menos I. Isso vai repetir até o final. 1, I, menos 1, menos I. Sempre nessa ordem, sem se esquecer que eu começo com o I elevado a 0. Dúvidas aqui? Aí depois, se por acaso quiser substituir, o I por raiz menos 1 pode. Mas nem sempre a gente vai usar em forma de raiz e sim o I puro. Sim, o I elevado a 1 é o próprio I. E para que serve isso? Para a gente conseguir simplificar ainda mais o nosso resultado. Olha aqui como é que ficou. Tenho 6 mais 8I, menos 8, vezes I ao quadrado. Aí eu vou lá na minha tabela, I ao quadrado vale menos 1 e vou substituir por menos 1. Então eu fico com 6, mais 8I, menos 8, vezes menos 1, mais 8. Só arrumando, 6 mais 8, 14. 14 mais 8I é a resposta. Tudo bem? Os menininhos também, Levi, João. Então vamos lá, vou complementar aí. A gente também pode fazer a divisão. Vou fazer a divisão aqui em cima. Quero dividir Z por W. Então eu vou só substituir. No lugar de escrever Z, vou pegar aqui, 2 mais 4I. E como denominador, o W. O W é 3 menos 2I. Na hora de dividir, a gente vai olhar sempre para o denominador. E a gente vai repetir o denominador multiplicando. E vamos trocar o sinal da parte imaginária. A gente vai achar o conjugado. Eu já vou falar sobre ele. Basta pegar o denominador 3 menos 2I e trocar o sinal da parte imaginária. Vou escrever menos 2, vou escrever mais 2. Em cima e embaixo. E aí nós vamos resolver essa multiplicação. Numerador com numerador. Denominador com denominador. Então, olha a distributiva. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2I, mais 4I. Vou trocar. 4I vezes 3, 4I vezes 2I, mais 8I ao quadrado. A gente já tinha feito isso aqui atrás. Mas não tem problema. Agora eu vou fazer o denominador. O denominador caiu num produto notável. A soma pela diferença. Repare que é o mesmo valor. E eu só alterei o sinal. Então, produtos notáveis. A soma pela diferença. Vou colocar aqui. Quando eu tenho A mais B, vezes A menos B, encontrarei como resposta o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Então, vou substituir aqui. Então, 3 ao quadrado, 9, menos o segundo termo ao quadrado, que é o 2I ao quadrado. Posso só repetir o que a gente já tinha achado aqui embaixo? Pode ser? A gente fez a mesma multiplicação aqui em cima. Deu 14, mais 8I. Aqui. Não, 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 não. Não vai dar não. Eu troquei o sinal. Esquece. Vamos fazer devagar. Eu troquei um sinalzinho aqui no final. Então, eu tenho aqui 6, 4I. Mais 12I. Tenho 16I. E aqui eu tenho mais 8 vezes I ao quadrado. Aí a gente vai lá na tabela. I ao quadrado vale menos 1. E aí, como denominador, a gente encontra aqui 9 menos 2I ao quadrado. 4I ao quadrado. Vou substituir de novo. Vou resolver aqui em cima. Vai ficar 8 vezes menos 1, menos 8. E aqui embaixo, eu vou substituir o I ao quadrado por menos 1. Então, vai ficar 9 menos 4 vezes menos 1. Simplificando de novo. Mais 8 menos 8, 0. Sobrou 16I. Como denominador, menos 4 vezes menos 1, mais 4. 9 mais 4, 13. Essa é a resposta final da divisão. Dúvidas? Sim ou não? Sim ou não? Dá print aí para vocês passarem para o quaderno. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, pegamos aí já adição, subtração, multiplicação, divisão. Agora, a igualdade. Igualdade também é muito simples. Vou escrever para vocês assim. A mais 3B mais 3I é igual a 2 mais BI. Eles não são iguais? Então, os termos também precisam ser iguais. O A precisa ser igual a 2. E o 3 precisa ser igual ao B. Pronto. Só isso. A vale 2. E B vale 3. Essa é a igualdade. Se por acaso não estiver tão simples assim, vocês vão precisar só colocar em evidência. Que aí vocês vão encontrar. Vamos falar sobre conjugado. Conjugado, nós falamos agora há pouco, na hora da divisão. Lembra que eu troquei o sinal? Eu tinha como denominador um valor parecido assim. A mais BI. Quando a gente passa para o conjugado, o sinal da parte imaginária troca. Então, o conjugado de A mais BI é A menos BI. Exemplo. Se eu peço para passar para o conjugado, basta trocar o sinal da parte imaginária. Então, vai ficar menos 2 menos 3I. Aqui, o próximo. 5 mais 3I. E esse aqui? 1 mais I. Esse é o conjugado. Basta trocar o sinal da parte imaginária. Tenho. Vou fazer aqui. Vou fazer a divisão aqui em cima. Que aí dá para conseguir apagar com calma. Se eu coloco 3 mais 2I dividido por 1 menos 2I. É uma divisão. Para eu conseguir resolver isso, eu vou olhar para o meu denominador e vou calcular o conjugado. O conjugado é só trocar o sinal da parte imaginária. Então, vai ficar 1 mais 2I. E o que eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima para continuar com a minha... com o meu balanceamento aqui. Aí, a partir daqui, a gente vai fazer a distributiva. Eu vou multiplicar aqui em cima e vou multiplicar embaixo. 3 vezes 1 3 3 3 vezes 2I mais 6I Vou para o próximo. 2I vezes 1 mais 2I 2I 2 vezes 2I 2 vezes 2 4I ao quadrado. E eu vou fazer o denominador também. O denominador é a soma pela diferença. A soma pela diferença nos diz, nos garante que como resposta, eu vou ter o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Então, fica 1 ao quadrado menos 2I ao quadrado. Vou simplificar. Aqui em cima, eu tenho 3 6I mais 2I 8I mais 4 vezes I ao quadrado. E o I ao quadrado vale menos 1. Como o denominador, 1 ao quadrado vale 1 menos 2I ao quadrado dá 4I ao quadrado. Vou arrumando. Lá em cima, fiquei com 3 mais 8I 4 vezes menos 1 menos 4. Como o denominador, fiquei com 1 menos 4 vezes I ao quadrado I ao quadrado vale menos 1. 3 menos 4 menos 1 mais 8I mais 8I. O denominador menos 4 vezes menos 1 dá 4 positivo mais 1 5. toda vez que aparecer um número complexo como denominador precisa fazer isso. É como se fosse a nossa racionalização lá em raízes. Deu para pegar? Então, vamos lá. Além do conjugado, nós temos também um módulo. Nossa, está cheio de mochito aqui. Vou apagar, tá? nós temos um módulo. Lembra que eu sempre falo com vocês assim, ah, quando a gente trabalha com módulo, a gente vai ficar sempre com valor positivo. o módulo aqui é representado por Z, assim. Lembra? Porque módulo, ele vem falando de distância. Então, deixa eu só colocar um plano cartesiano aqui para vocês terem uma ideia. Assim como a gente usa o plano cartesiano em função, a gente pode usar aqui também, tá? Tchau, 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 tchau. Temos aqui os nossos valores de A e os nossos valores de B, reais imaginários. Vou colocar um ponto aqui do 1 para o 1 e vou colocar um outro ponto, 4 e 5. Quando a gente trabalha com módulo e a gente fala em números complexos, ele está perguntando a distância entre esses dois pontos. O que a gente usa lá em geometria, a gente vai usar aqui também. Eu vou transformar essa figura em um triângulo retângulo para facilitar a nossa visualização e o nosso entendimento da fórmula. Aqui, eu vou ver a distância. 1 para chegar a 4, 3. 1 para chegar a 5, 4. Quando a gente fala em módulo, a gente está falando dessa distância. Essa distância. Levando em consideração que aqui era para estar centralizado. Deixa eu só arrumar aqui. Deixa eu pegar uma pronta aqui. Deixa eu só arrumar o que eu falei aqui. A distância entre dois pontos, ele dá dois pontos. A distância que a gente fala, o módulo que a gente fala em números complexos, é a distância da origem a um ponto. Então, é do 0, 0 até um ponto. Então, eu vou colocar aqui 4 e aqui 3. E vou marcar o meu ponto. Então, o meu ponto Z é essa distância da origem a um ponto. Tá? Então, desconsidere o que eu tinha falado antes. Não é distância entre dois pontos. e sim a distância da origem a um ponto. E aqui a gente vai formar um triângulo. Porque o desenho ficou bem tortinho. Mas aqui era para formar um triângulo retângulo. em que a base vai do 0 até o 3. Então, vale o 3. E a altura vale 4. Esse meu valor é o A. Esse meu valor é o B. Quando a gente fala em módulo, a gente vai calcular essa distância. Então, eu posso usar assim, ó. Pitágoras. Z ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa minha raiz, se ficar me atrapalhando aqui, eu posso jogar para o outro lado. Porém, a gente vai jogar em forma de raiz quadrada. Então, vai ficar raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa é a fórmula do módulo. Aqui a gente consegue ver que é um triângulo pitagórico e que o Z vale 5. só para confirmar para vocês. Olha só. O A vale 3. Então, fica 3 ao quadrado. O B vale 4. Logo, o módulo de Z vai ser a raiz de 9 mais 16, 25. Logo, a distância vale 5. Esse é o módulo. Essa fórmula vocês precisam guardar aí. Deixa eu ver aqui. Potência, nós falamos. Nós também temos o plano na parte trigonometra. que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Deixa eu ver aqui se dá para fazer aqui. Só para eu explicar. É a única coisa que está faltando aqui. Para a gente ir para os exercícios. Então, falando sobre a parte trigonométrica, é como a gente pode substituir. A gente pode escrever em números complexos. Ou eles podem pedir para substituir na fórmula trigonométrica. Essa parte trigonométrica não cai para os meninos do... da EPICAR. E colégio naval. Porém, quem vai para a ESPCEX costuma cair. Então, olha só. Eu tenho um plano cartesiano. aqui embaixo, né? No meu eixo X, são os meus valores reais. E aqui em cima, são os meus valores imaginários. Então, é o meu B e o meu A. E aí, eu passo para vocês um ponto aleatório. Se eu quero saber a distância da origem até esse ponto, estamos falando do módulo de Z. Foi o que falamos agora há pouco. E aí, esse valor, a gente consegue complementar aqui. E aí, Então, essa minha altura é referente, ou é paralela aos meus imaginários. Então, esse valor é referente ao B. E essa base é referente ao A. E o nosso número complexo é a junção desses dois. Então, só para fixar no exercício anterior, eu coloquei o número 3 e 4. Lembra? Se eu pedisse para escrever em números complexos, ia ficar Z igual a 3 mais 4I. Só uma observação. Esse ponto aqui, o meu X vale A, o meu B, o meu Y vale B. Então, a lei de formação Z vai ser igual a A mais BI. Aí, conforme esse valor ele sobe, eu consigo formar aqui um ângulo. Vou chamar esse ângulo de alfa. Vou botar alfa. vou chamar de alfa. Esse ângulo, a gente também usa em geometria e trigonometria. Então, a gente vai utilizar dele aqui. Então, lembra quando a gente falava em triângulo e retângulo? Só para a gente relembrar as fórmulas aqui. Vou colocar um ângulo. meu ângulo oposto a ele, cateto oposto, adjacente e hipotenusa. Aí, a gente poderia trabalhar com seno, cosseno e tangente desse ângulo. E a fórmula? Cateto oposto por hipotenusa, cateto adjacente por hipotenusa e cateto e cateto oposto por adjacente. Essas eram as fórmulas que nós usávamos. Então, eu vou substituir nesse valor que eu tenho. Então, o meu ângulo, alfa, vou calcular seno. Seno é cateto oposto que vale B sobre hipotenusa. Hipotenusa vale Z. módulo de Z. Vou calcular o cosseno. Fórmula do cosseno, cateto adjacente. Cateto adjacente é o A. Então, fica A sobre a hipotenusa Z. E a outra é cateto oposto por adjacente. É o B sobre A. E aí, nós vamos montando esse valor. Aqui, vou só repetir para a gente multiplicar cruzado aqui. Seno cosseno. A gente vai usar só esses dois por enquanto. Quando eu multiplico cruzado, vou jogar o Z para o outro lado. Olha, vou ficar com B igual a módulo de Z vezes seno de alfa. Olha o A como é que ficou. A vai ser igual a módulo de Z vezes cosseno de alfa. Então, já achei o valor de A, já achei o valor de B. E aí, a nossa lei de formação que eu tinha falado com vocês aqui, eu só vou repetir. Meu número complexo é igual a A mais B e vou substituir o A, vou substituir o B. Então, meu número complexo vai ser igual a A. Aí, eu vou lá em cima. A é igual a módulo de Z vezes cosseno de alfa mais B. Vou lá em cima. B é igual a módulo de Z vezes seno de alfa vezes I. Aí, aqui, vocês podem colocar em evidência se vocês quiserem. Deixa eu só ver se tem algum exemplo aqui. aqui, olha, para facilitar, para a gente usar as fórmulas que costumam cair aí em livro. Vou colocar o Z em evidência. O Z, ele multiplica o cosseno de alfa mais o seno de alfa vezes I. Então, vou escrever I seno de alfa. Esse Z aqui é o módulo, aí vocês podem substituir pela fórmula se vocês quiserem. Só lembrando que módulo de Z é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa é a fórmula trigonométrica. Aí, aqui como o que aparece em livros. Eles costumam substituir o Z módulo de Z por P. Aí, fica P vezes cosseno mais I seno. Besteira para gravar. Só para gravar. Deixa eu ver o que está faltando aqui. Deixa eu ver. Ah, é só isso. Eu vou colocar um exemplo para vocês fazerem aqui. Deixa eu ver se eu tenho espaço. isso aqui é só a explicação, tá? É, a fórmula vocês vão gravar. Acredito eu. então, só colocando um exemplo. É, se eu coloco aqui para vocês Z é igual a I 1 mais I. E eu peço para vocês colocarem em fórmula trigonométrica. O que vocês vão fazer? A primeira coisa é calcular o módulo. Então, vou calcular aqui, módulo de Z vai ser igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Módulo de Z o A é o número 1 que vai ficar 1 ao quadrado. O B também é o número 1. Então, o Z vai ser igual a raiz de 2. Aí a gente vai lembrar lá da fórmula do seno e do cosseno. Está aqui em cima, olha. É, só para a gente identificar quem é esse ângulo. Seno ao quadrado é igual a B sobre módulo de Z. seno ao quadrado vai ser o B aí eu vou olhar lá na minha pergunta. O B vale 1 e o módulo de Z vale raiz de 2. Vou racionalizar isso aqui para ver se é um ângulo conhecido. Vai ficar raiz de 2 sobre 2. seno de que ângulo vale raiz de 2 sobre 2? É o seno de 45 graus. Ah, mas 45 vou deixar 45, vou botar 45. Olha só, vou substituir. No lugar de escrever P, vou escrever raiz de 2 vezes cosseno de 45 mais i seno de 45. Se por acaso não tiver essa resposta, vocês podem substituir. o seno de 45 é a mesma coisa que P sobre 4. Então, vocês também podem escrever raiz de 2 vezes cosseno de P sobre 4 mais i seno de P sobre 4. E acaba aqui. dúvidas? Confuso? Vamos pegar os exercícios. Dá um print aí. Eu vou tentar fazer um resuminho aqui para vocês na outra página enquanto vocês vão fazendo os exercícios. de P Vou trocar aqui, tá? Olha só. Eu não vou fazer todos, porque vocês precisam treinar. Vou fazer alguns, só para vocês verem. Mas o exemplo de que? De trigonometria? Vai cair na folhinha aí, eu vou fazer o da folhinha, pode ser? Eu acho que o da folhinha é a mesma questão. Eu vou procurar uma aqui e já faço. Vou procurar uma aqui. Olha só. Letra A. Ele pede o valor de i elevado a 2, 3, 8. 2, 38. Lembra que eu tinha comentado com vocês? Que o i elevado a 0 vale 1. O i elevado a 1 vale i. O i elevado a 2 vale menos 1. E o i elevado a 3 vale menos i. A partir do 4, ele vai se repetindo. O i elevado a 4 é igual a 1. O i elevado a 5 é igual a i. É sempre nessa ordem. 1 i menos 1 menos i. Para a gente não ter que fazer isso na mão, tem uma dica que é da divisão. Então, por exemplo, por que o i elevado a 4 vale 1? Porque fazendo na mão, a gente consegue identificar. Mas olha o que eu posso fazer. Eu não utilizei 4 valores e depois eles começaram a se repetir? Então, eu vou pegar o 4, que eu quero saber se realmente vale 1. E vou dividir por 4. 4 dividido por 4 dá 1. Que dá resto 0. Olha o resto 0. Olha o expoente. Significa que i elevado a 4 é igual a i elevado ao resto 0. Olha o 5. 5 dividido por 4 dá 1. Que vai dar resto 1. Significa que i elevado a 5 é igual a i elevado ao resto 1. Aí lá na tabela. i elevado a 1 vale i. Olha o que é. Então, para eu saber 238, eu vou pegar 238 e vou dividir por 4. É sempre por 4. 23 dividido por 4 dá 5, que vai dar 20. Vão sobrar 3. Vou descer o 8. 38 dividido por 4 vai dar 9, que vai dar 36. Vão sobrar 2. Significa que esse valor é igual a i elevado a 2. Aí a gente vai lá na tabela. i elevado a 2 vale menos 1. Só isso. teve questões da EA perguntando isso aí. Tem até aí na folhinha para vocês verem. Vou fazer mais uma. Olha B. B é o i elevado a 523. vou pegar o 523, vou dividir por 4. 5 por 4, 1. Sobra 1. Desci o 2. 12 por 4, 2 por 4, 3. Resto 0. Desci o 3. Deu resto 3. Então, esse valor é igual a i elevado a 3. Aí eu vou lá na tabela e i elevado a 3 vale menos i. Aí pode deixar menos i. Se quiser colocar o raiz, se tiver nas alternativas, menos raiz menos 1. Dificilmente vai aparecer assim, tá? Como eu coloquei em vermelho. Vou procurar a Giovanni rapidinho. Vou procurar a Giovanni rapidinho. Tchau. 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 Giovana, eu vou colocar aqui mesmo, outro exemplo. Da fórmula trigonométrica ainda. Quero saber a fórmula trigonométrica de Z igual a menos raiz de 3 mais i. A primeira coisa a se fazer é calcular o módulo. Então módulo de Z vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Módulo de Z. Vai ser igual a raiz. O A é esse primeiro valor aqui, menos raiz de 3. O B é quem acompanha o I, é o número 1. Módulo de Z vai ser igual a raiz de menos raiz de 3 ao quadrado, menos com menos, mais raiz de 3 ao quadrado, 3. Mais 1 ao quadrado. Logo, o módulo de Z vale raiz de 4. E raiz de 4 vale 2. Aí a partir daí, a gente vai tentando descobrir qual é esse ângulo. Então vou só relembrando as fórmulas aqui. O cosseno de um ângulo é o A sobre o módulo de Z. E o seno desse ângulo é o B sobre o módulo de Z. Aí eu vou substituir aqui os valores que eu tenho. O A vale menos raiz de 3. O módulo de Z vale 2. Vou para o seno agora. O B vale 1. O módulo de Z vale 2. Aí a gente vai tentar descobrir isso aí ainda, porque não deu. Aí eu vou pensar aí na parte trigonométrica dos sinais, que pode me ajudar. Olha, quando eu trabalho com seno, eu tenho positivo, positivo, negativo, negativo. Quando a gente se trata do cosseno, é positivo, negativo, negativo, positivo. Aí eu vou observar o raiz de 3 sobre 2. Cosseno de raiz de 3 sobre 2. Fala de quem? Do 60, do 30, do 30, não é? Do 30 graus. Olha o seno. Seno de meio, também fala do 30. Só que a gente precisa levar em consideração que tem que bater nos dois ao mesmo tempo. O sinal do cosseno é negativo. Então eu vou espelhar esse 30. Então o 30 está mais ou menos aqui. Vou espelhar, lembra? Se o 30 está aqui, eu subi 30 em relação ao zero, eu vou lá no 180 e vou voltar a 30. Ele vai parar no 150. No 150, o cosseno é negativo. O seno é positivo. Olha as minhas respostas como estão. Cosseno negativo, seno positivo. Logo, esse ângulo é igual a 150. Aí a gente vai colocar lá na fórmula. A fórmula fica módulo de Z vezes... Módulo de Z vezes cosseno do ângulo mais I seno do ângulo. E esse ângulo vale 150. O módulo de Z vale 2. Vai ficar duas vezes cosseno de 150 mais I vezes seno de 150. Se por acaso não tiver dessa maneira e não costuma vir dessa maneira, a gente vai fazer a regrinha de 3. 180 equivale a π. 150 equivale a quanto? Só multiplicar cruzado. Fica 180π, 180x igual a 115, 150 vezes π. O 180 vai para o outro lado dividindo. Então fica 150π sobre 180. Aí aqui vocês podem simplificar. 0 com 0, 15 e 18. Eu posso dividir por 3. 15 dividido por 3, 5. 18 dividido por 3, 6. Aí é só substituir aqui. 2 vezes o cosseno de 5π sobre 6 mais I vezes seno de 5π sobre 6. Costuma vir assim, tá? Na cor preta. No modelo do preto. Foi? Confuso? Então vamos lá. Vou resolver uma soma. Isso aqui vocês já conseguem fazer? Esse segundo calculo aqui? Ou não? Vou fazer a D da primeira. Esses ao quadrado aqui vocês podem usar produtos notáveis. O primeiro termo ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo termo ao quadrado. Podem usar tranquilamente. Então vamos para a folha. Vou só fazer ali a E rapidinho. Vou deixar isso aqui. Olha só. Questão é da primeira. I elevado a 320 menos I elevado a 4. Vou pegar o 320. Vou dividir por 4. 32 por 4 é o 8. Resto 0. Desceu 0. Esse 0 que desce, ele vem para cá. Que vai dar resto 0. Então escrever I elevado a 320 é a mesma coisa que I elevado a 0. Escrever I elevado a 4 é a mesma coisa que escrever I elevado a 0. Então aqui vai dar 0. Só substituindo, né? Vai dar 1 menos 1, 0. Vai dar 1 menos 1, 0. Seja o número complexo Z. Ele quer saber o argumento. Primeira coisa a se fazer é resolver aqui essa potência negativa. Primeiro resolve essa potência negativa para depois a gente achar o argumento. Um, dois, dois, três, 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 três. Eu vou mostrar o lixo. Não se achando o alike. Eu vou mostrar o mesmo ali. Espere O importe a coś. Um, dois, três, af Freundes. Um, dois, três, quok ou dois, três. O argumento é o ângulo, tá? Vou repetir o primeiro, 2 mais 2i. 2 vezes menos 5i mais 5 elevado a menos 1. Se esse menos 1 atrapalha, a gente pode inverter. Quando a gente inverte a fração, o menos 1 passa a ser positivo. Então eu vou multiplicar por 1 vezes menos 5i mais 5. Então ele quer saber o 2 mais 2i, dividido por menos 5i, mais 5. Para eu conseguir fazer essa divisão, eu preciso multiplicar pelo conjugado. Então eu vou olhar o denominador e vou trocar o sinal apenas de quem acompanha o i. Eu vou até trocar aqui para vocês visualizarem melhor. Tá vendo que ele está com a ordem trocada? Vou só colocar ele na ordem certa. Primeiro o a, depois o i. Primeiro o 5, depois o menos 5i. Pronto. Que aí fica visivelmente melhor. Então eu vou pegar o meu denominador e vou trocar o sinal apenas da minha parte imaginária. Então vai ficar 5 mais 5i. No denominador, vou repetir. Vou ver se vocês conseguem fazer a partir daí. Deixa eu só passar um repelente aqui que eu estou cheio de mosquito. Rapidinho, já volto. Pronto. 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 Vamos lá. Vou fazer a distributiva aqui em cima. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5i, mais 10i. Agora o segundo. 2i vezes 5, mais 10i. 2i vezes 5i, 10i². O denominador, nós temos aí a soma pela diferença. Então fica o primeiro termo ao quadrado, 5 ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado, 5i². Vamos organizar. Tenho 10, mais 10i, mais 10i, mais 20i. Aqui, mais 10i². Poderia substituir. Denominador. 5 ao quadrado, 25, menos 5i², 25i². Agora eu vou substituir o i por menos 1. Só para a gente ganhar tempo aqui, eu vou copiar e colar. A mesma coisa. Só que no lugar de escrever menos i², eu vou escrever menos i. Então eu tenho 10, mais 20i, menos 10. Denominador. 10i². Tenho 25, menos 25, vezes menos 1, mais 25. Então encontraremos mais 10, menos 10, zerou. Sobrou o 20i. E como denominador, 50. Pode simplificar. vamos encontrar 2i sobre 5. Vamos guardar essa informação aí por enquanto. Dúvidas até aí? Vamos lá, vamos continuar. É... Deixa eu só colocar aqui o que nós achamos. Então nós achamos como resposta, né? Que foi o valor de z que ele perguntou. 2i sobre 5. Então nós temos o valor de a vale 0. O valor de b vale 2 sobre 5. E aí pensando lá no plano cartesiano, para a gente tentar descobrir que ângulo é esse. eu tenho o valor de a eu tenho o valor de a e aqui o b. O a vale 0. Eu tenho o par ordenado 0 e 2 sobre 5. O a vale 0. Está em cima do eixo. O 2 sobre 5 é um pouquinho superior. Então, olha esse ângulo aqui. Olha essa abertura aqui. Que ângulo é esse aqui? Ângulo de 90 graus. E 90 graus é a mesma coisa que pi sobre 2. letra B. Ainda bem que a gente desenhou, porque a gente já dá a maior volta indo por cena e por cena. letra B. Certinho. Vamos para o número 2. E a coação de segundo grau, hein? Aí, meninas. Cai assim para vocês. João e Levi. Olha a questão da EA, hein? Recente. Vamos lá. Podem fazer. Achem as raízes. Vamos por Báscara. Colocar a fórmula para vocês aqui, hein? Para vocês não esquecerem. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E o valor do X é o menos B mais ou menos a raiz do delta sobre 2A. A é quem acompanha o X ao quadrado é o número 1. B é quem acompanha o X ao menos 4 e o C é a constante 13. 3A. Obrigado. Vamos lá, vou substituir. Primeiro delta, quem gosta de fazê-lo junto pode ser, tá? Não tem problema não. B ao quadrado, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, o A vale 1 e o C vale 13. Então, delta vai ser igual a menos 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 1, vezes 13, dá 26, 52, menos 52. Delta vai ser igual a 16, menos 32, vai dar 6, 4, 3, 36, menos 36, confere. Agora, eu vou substituir no X. X vai ser igual a menos B, que é o menos 4, mais ou menos a raiz de 36, menos 36, sobre 2 vezes 1. X vai ser igual a 4, mais ou menos a raiz de menos 36, sobre 2. Esse menos 36, vocês podem escrever assim, ó, 4, vou só puxar o raspunho aqui, ó, raiz de menos 36. Eu posso escrever raiz de 36, vezes menos 1. Raiz de 36, 6. Vai ficar lá dentro, menos 1. E raiz de menos 1, vale I. Então, vai ficar mais ou menos 6I sobre 2. 3I, posso simplificar por 2, 4 dividido por 2, 2, mais ou menos 6 dividido por 2, 3I. Aí a pergunta, ele quer saber a parte real. Parte real, 2. Letra B. Vamos para a próxima, 3I. 3I. E aí E aí E aí E aí É, tranquila A maioria das questões Você pode ver lá no final da folha Deixa eu ver onde é que está A partir da questão 8 Ali também tem umas questões Se eu não me engano é tudo A Da questão 8 A questão 12 A 8 está repetida É o 8 que está sem nome de prova Da E A Elas são bem tranquilas mesmo Vamos para 3 Dados números complexos Z1 é igual Aí ele deu par ordenado 2 e menos 1 E o Z2 3 e X Então a gente vai organizar isso aí Aí o que ele pertence aqui Tem que ir Vou abrir o site aqui para ver Quando a gente joga para cá ele não aceita Olha só, ele deu dois números complexos O Z1 tem o par ordenado 2 e menos 1 Então eu vou substituir É o A mais BI O A é o primeiro valor Fica assim, o AB A lei de formação É A mais BI Então eu vou substituir Vai ficar 2 menos I Menos 1 vezes I Já o Z2 É o 3 e o X Então vai ficar 3 Mais XI Deixa eu só ver se esse valor que pertence aí Ele está pedindo a multiplicação Eu acho que é reais Acho que aqui são reais Pertence aos reais Ele quer saber o valor de X Olha a alternativa Essa aqui eu cortei sem querer Então vamos multiplicar Vai ficar 2 menos I Vezes 3 mais XI Podem fazer Dois minutinhos aí Acho que dá para vocês fazerem Vezes 4 Vezes 4 Vezes 5 Vezes 2 Peração E aí cardboard Legenda Adriana Zanotto 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 Vou colocar esse em evidência Para ver o que vai dar aqui Deixa eu só ver a pergunta Deixa eu procurar aqui nas questões Porque ele está falando que Esse número é um número real Só para ver se realmente é real Se não vai alterar a resolução Só um minutinho Vou colocar esse em evidência Não estou achando aqui está Com a mãe Não estou achando aqui no céu Não estou achando aqui no céu Vamos lá, isso mesmo Aqui são reais Vou colocar o i em evidência Vou juntar aqui o 6 e o x Porque são números, né? Vou deixar eles juntos aqui E vou colocar o i em evidência Vai ficar mais i Aí entre parênteses O i multiplica o 2x E o i multiplica o menos 3 Esse é o nosso número complexo Onde o a vale 6 mais x E o b vale 2x menos 3 Aí como ele falou que a multiplicação Pertence aos reais Esse número não pode ser complexo Para esse número não ser complexo Quem multiplica o i Precisa ser igual a zero Quando o b é diferente de zero A gente tem um número complexo Quando o b é igual a zero A gente tem números reais Então eu vou pegar o 2x menos 3 Igualar a zero 2x vai ser igual a 3 x vai ser igual a 3 sobre 2 Letra E Letra D Letra D Dúvidas? Confuso? A Camila vai precisar dessa matéria amanhã, tá? Não tão complicada Depois a gente continua o assunto, gente Vou liberar vocês Faltam 7 minutos Acho que não dá para fazer mais uma Deixa eu ver Dá para fazer a 4 A 4 é pequena Dá uma olhada na 4 Vamos fazer a 4 4 pequenininha 4 é a também Se i é a unidade imaginária Então 2i ao cubo Mais 3i ao quadrado Mais 3i Mais 2 É um número complexo Que pode ser representado no plano Gauss É o plano É o plano cartesiano Só que dos números complexos Pensa no plano cartesiano E aí ele quer saber Onde que ele fica Se ele fica no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante Então a gente só vai organizar isso aí Olha só 2i ao cubo Mais 3i ao quadrado Mais 3i Mais 2 Aí a gente vai pensar lá naquela tabela i elevado a 0 i elevado a 1 i elevado a 2 i elevado a 3 Fica 1i menos 1 menos i A gente vai substituindo O i ao cubo vale menos i Então vai ficar 2 vezes menos i Mais 3 vezes i ao quadrado i ao quadrado vale menos 1 Mais 3i Mais 2 Então eu tenho aqui, ó Primeiro Menos 2i Eu tenho menos 3 Tenho mais 3i Tenho mais 2 Arrumando essa bagunça aí Eu tenho menos 3 mais 2 Tenho menos 1 Tenho menos 2i Mais 3i Eu tenho mais i Então meu a Fica sempre a e b Nessa ordem O a vale menos 1 O b vale 1 Aí pensando no plano Olha o plano Aqui fica o valor de a E aqui fica o valor de b O meu a É negativo Então ele tá mais ou menos aqui E o meu b é positivo Tá mais ou menos aqui Então eu paro ordenado Primeiro Segundo Quadrante Letra b Foi rápido, hein? Gente, beijos estão liberados Dúvidas? Podem falar Fique à vontade Obrigado Obrigado Obrigado